Nesta quarta-feira, o SESC lança mais uma edição do Dia do Desafio, evento que tem por objetivo incentivar a prática regular de atividade física. Sobre o assunto, eu converso com a gerente executiva da unidade, Maurisa Lima. Como que será esse lançamento, Maurisa? Bem, amanhã vai ser um aquecimento, né, pro Dia do Desafio. Nós convidamos as 25 cidades da região que o Morama atende. Vamos entregar o troféu de participação do ano de 2013 e também vamos aí lançar com o desafio, inaugurando a nossa quadra de grama sintética. Vamos colocar aí os prefeitos, secretárias, autoridades pra jogar uma partida na quadra. Já está tudo pronto pra receber aí os atletas? Estamos nos finalmentes, né? A unidade tá aí finalizando a reforma e pra amanhã estamos aí organizando esse jogo. Vamos receber com muito carinho, mas tá tudo pronto, tudo preparado. O lançamento é nesta quarta-feira, mas o Dia do Desafio acontece na última quarta-feira do mês, é isso? Isso, sempre, né? O Dia do Desafio é uma atividade mundial, o mundo inteiro nesse dia, pra lembrar as pessoas da importância da atividade física e ele sempre acontece na última quarta-feira do mês de maio, este ano, 28 de maio. Empresas, escolas e quem quiser já pode agendar a participação a partir de amanhã, então? Isso, quem quiser agendar aquela visita dos acadêmicos de educação física, que são os nossos grandes parceiros no evento, liga aqui no SESC, no 3623 3536 e agende a atividade pra sua empresa. Lembrando que o Dia do Desafio tem alguns parceiros, além do SESC. Isso, aqui o Morama, o SESC é realizado em parceria com a Prefeitura Municipal, em todos os municípios, né? Com as prefeituras municipais e especialmente com a Uniparo, através do curso de educação física. Então, amanhã, além do lançamento do Dia do Desafio e inauguração, quem quiser pode comparecer aqui ao SESC? Quem quiser pode comparecer aqui ao SESC, ver como ficou a nossa unidade aí depois da reforma e bater uma bolinha conosco. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Tales de Paiva pro UP Notícias.